Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar para 2012 e 2013. Acompanhe a cerimônia que começa neste momento no Palácio do Planalto com a participação da presidenta Dilma Rousseff. O governo federal vai disponibilizar recursos para financiar as diversas políticas públicas voltadas para o setor para a safra 2012 e 2013 da agricultura familiar. O Plano Safra tem por objetivo fortalecer a agricultura familiar responsável pela produção de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Dando início à cerimônia assistiremos a vídeo institucional. A agricultura familiar é um importante agente de desenvolvimento para o nosso país. Além de produzir 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros todos os dias, ela responde por 38% da renda agropecuária do país e quase 75% da mão de obra no campo. O Brasil vive um momento especial. Somos a sexta maior economia do mundo. Ao mesmo tempo, países desenvolvidos vivem os desafios de uma crise econômica. Este cenário pode ser visto de duas maneiras pelos países emergentes, como um perigo ou como uma oportunidade. Nos últimos anos, o governo federal criou e ampliou um conjunto de políticas públicas diferenciadas, simultâneas e continuadas para estimular o potencial econômico da agricultura familiar. A evolução destas políticas públicas e o ciclo sustentável de crescimento e desenvolvimento do país reforçaram o papel estratégico deste segmento. As oportunidades são cada vez maiores e mais consolidadas. No mercado privado, cresce a demanda por produtos diferenciados, produzidos com responsabilidade ambiental e social. Isto traz novas perspectivas para as famílias agricultoras, como a de Geraldo Ronconi, que acaba de receber do programa Terra Legal o título da sua propriedade. Quando eu cheguei no lote, a primeira coisa que eu plantei foi o café. Café sombreado e orgânico. Então a gente formou a cooperativa. Ô caramba, nós temos cooperados em 17 municípios do estado. Então a cooperativa tem trabalhado a questão da exportação. Nos primeiros anos a gente trabalhou só no mercado Fairtrade. O meu café foi todo exportado. De três anos para cá, eu não vendi mais nada no mercado interno. Até esse ano eu recebo o meu selo de agricultor orgânico. No mercado institucional, as famílias agricultoras têm encontrado alternativas de renda e estímulo à organização. Isto tem melhorado a vida de muita gente, como a de Adalberto Gomes, da Cooper Cerrado, em Minas Gerais. Nós acessamos as linhas para merenda escolar, tanto do PNAE quanto do PAA. Acessamos os PRONAFs, até o Mais Alimento. O PAA, ele é tão importante que ele, além de comercializar os nossos produtos, que vem do extrativismo e vem da agricultura familiar, que deixa a renda no local para as famílias, depois ele ainda volta como alimento para os nossos filhos. Para que a agricultura familiar avance na produção de alimentos de forma sustentável, é preciso seguir promovendo e estimulando a organização produtiva, como mostra a experiência dos cooperados da Cooperhook, que produzem e geram renda a partir da biodiversidade da Caatinga, no interior da Bahia. O imbu, antigamente, ele era desperdiçado. Ninguém valorizava. A partir da cooperativa, a gente começou a preservar as alves. As pessoas, hoje, tanto cuidam bem do imbuzeiro que já temos, como já estão plantando um imbuzeiro, pensando no futuro. Melhorou muito minha vida com a cooperativa, porque hoje a gente aproveita as frutas nativas da nossa região e delas nós temos o sustento. Com sua característica de produzir de forma diversificada e em pequenas áreas, a agricultura familiar é reconhecida pela produção de alimentos de qualidade com consciência ambiental e social. Um exemplo é o agricultor familiar Inácio Ror, que cultiva cítulos no meio da mata, no Rio Grande do Sul. Nessa área aqui, 8, 10 anos atrás, tinha tanto cancro cítrico que eu cheguei a não mais colher laranja. Hoje ela virou meia floresta, um sistema florestal, sem levar insumos de fora para dentro, cada vez sendo mais sustentável. A própria natureza tem a capacidade de produzir a matéria orgânica. A média da produção aqui na propriedade está em torno de 100 a 130 toneladas e toda ela é transformada praticamente em sucos. O conjunto de políticas públicas apresentadas no Plano Safra da Agricultura Familiar qualifica e articula os instrumentos já existentes, com foco em dois grandes objetivos, a organização econômica e a sustentabilidade da agricultura familiar. Os serviços de assistência técnica serão qualificados com a criação da Rota da Sustentabilidade, que vai capacitar os agricultores familiares para a produção agroecológica. Para quem produz de modo tradicional, as chamadas públicas de ATER passam a exigir manejo sustentável de solo, água e insumos no processo de produção. Nós, tendo assistência técnica, nós podemos trabalhar uma produção com qualidade. Nós não interessamos em quantidade, e sim a qualidade. Desta forma, o governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, fortalece ainda mais este importante agente de desenvolvimento do país. Assim, a agricultura familiar vai produzir mais alimentos e gerar mais renda com mais sustentabilidade. agricultura familiar. Mais alimentos, mais renda e mais sustentabilidade. Neste momento, ouviremos a exposição do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor Presidente do Senado, José Sarney. Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia. Ao cumprimentar o Presidente do Senado, o Presidente da Câmara, cumprimento também todos os deputados, deputadas, senadores, senadoras aqui presentes. Excelentíssima Ministra da Casa Civil, Gleice Hoffman. Ao cumprimentá-la, cumprimento todos os demais ministros e ministras que nos honram com as suas presenças. Senhores representantes de corpos diplomáticos, senhores governadores, secretários estaduais, senhores representantes de entidades da agricultura familiar, dos nossos agricultores familiares assentados da reforma agrária, dos povos e comunidades tradicionais, senhores e senhoras aqui presentes, os profissionais da imprensa, é com muita satisfação que apresentamos aqui as medidas do Plano Safra 2012-2013. Queria dizer, senhora Presidente, que com o governo do presidente Lula e agora com o governo de V. Exª, o Brasil entrou num ciclo de crescimento econômico com distribuição de renda, ampliação das políticas sociais e elevação do investimento público. As conquistas do povo brasileiro nesse período, elas são bastante significativas. São milhões de novos postos de trabalho que foram criados. Houve uma expressiva expansão da massa salarial. Houve, enfim, uma redução significativa da pobreza no nosso país, 54% de redução da pobreza e 40 milhões de pessoas que ascenderam à classe C. Esses números são, de fato, bastante conhecidos e o povo brasileiro tem consciência deles. O importante é que estas conquistas também estão chegando no Brasil rural. E as melhorias na vida do povo brasileiro que vive no meio rural, elas são decorrentes de diversas políticas públicas que começaram a chegar ao campo. Podemos citar aqui o exemplo de programas como Luz para Todos, o Programa Nacional de Habitação Rural, que é o Minha Casa Minha Vida no Campo, o Programa Nacional de Educação no Campo, o Programa de Saúde da Família, só para ficarmos em alguns exemplos. Os programas de acesso à terra, como o Programa Nacional de Reforma Agrária, o Programa Nacional de Crédito Fundiário e, muito importante, senhora Presidenta, agora os nossos programas de acesso à terra também titulam a terra em nome das mulheres, garantida a cidadania dessa expressiva parcela da população brasileira. Programas como o Programa da Aposentadoria Rural, da nossa Previdência Social e o Bolsa Família garantem e ampliam a renda da população rural brasileira. É pouco conhecido ainda da população brasileira que o número de pessoas que no meio rural ascenderam a condição de classe média também é bastante expressivo. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, no período de 2003 a 2009, cerca de 3,7 milhões de pessoas ascenderam a condição de classe C no meio rural brasileiro. E a renda da agricultura familiar, nesse mesmo período, teve um crescimento expressivo, um crescimento de 33%. Isso significa, de fato, que as políticas públicas que chegam ao campo também dão respostas rápidas para a economia do nosso país, para o desenvolvimento econômico e social do nosso povo. E, quando falamos em agricultura familiar, é importante dizer que estamos nos referindo a 4,3 milhões de unidades produtivas de agricultores familiares em todo o nosso país. Estamos falando de 84%, portanto, dos estabelecimentos rurais existentes no nosso país, a ampla maioria, portanto, dos estabelecimentos rurais. Estamos falando de um setor que responde por 38% do valor bruto da produção agropecuária brasileira. Estamos falando de um setor que é responsável por 74% da mão de obra ocupada no campo brasileiro. São mais de 12 milhões de pessoas que têm sua ocupação de mão de obra na agricultura familiar. O crescimento da renda da agricultura familiar se deve a essas políticas públicas que eu já fiz menção, mas também a políticas públicas que foram desenvolvidas nos últimos anos, políticas públicas que permitiram que o extraordinário trabalho dos agricultores familiares brasileiros pudesse ser qualificado e ampliado. também esse crescimento da renda é, sem sombra de dúvidas, fruto do crescimento da produtividade no campo brasileiro. Nós temos um crescimento grande da produtividade, seja na agricultura não familiar, como também na agricultura familiar. cabe destacar aqui o papel que a Embrapa cumpre no desenvolvimento de novas tecnologias que chegam também aos nossos agricultores familiares. Mas eu dizia que nós tivemos um conjunto de políticas públicas inovadoras que permitiram o fortalecimento da agricultura familiar nos últimos anos. Eu queria aqui citar apenas algumas delas a título de exemplo. Uma delas, talvez uma das mais importantes, foi a retomada de uma política nacional de assistência técnica à extensão rural. Nós precisamos lembrar que a política nacional de assistência técnica à extensão rural nos anos 90 tinha sido praticamente abandonada. Exemplo disso é que se pegarmos o orçamento da União no ano de 2003, nós temos um volume de recursos destinado para assistência técnica à extensão rural de 46 milhões de reais. No orçamento de 2012, esse volume de recursos pula para 540 milhões de reais. Estou falando tão somente dos recursos disponibilizados no Ministério do Desenvolvimento Agrário ou no INCRA. Mas estou falando de recursos envolvendo outros ministérios que se somarmos esses valores, praticamente dobramos esse valor de 540 milhões de reais. Mas, enfim, retomamos a ideia de que o Estado brasileiro tem que pensar, coordenar e garantir uma política de assistência técnica à extensão rural. Nesse período, também foram criados dois grandes programas de compras públicas para a agricultura familiar. O primeiro deles, o programa de aquisição de alimentos, que permite que o governo brasileiro adquira da agricultura familiar estoques estratégicos que são armazenados na Conab, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas, fundamentalmente, além de garantirmos estoques estratégicos, garantimos compras que viabilizam o escoamento da produção da agricultura familiar. só neste ano, só neste ano, no Programa Nacional da Alimentação Escolar, que está lá no Ministério da Educação, no Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, nós temos em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais para as compras da agricultura familiar. No PAA, temos cerca de 1 milhão e 100 mil reais, 1 bilhão e 100 milhões de reais, totalizando, entre o PAA e o PNAE, 2 bilhões e 300 milhões de reais de compras públicas que o governo brasileiro faz da agricultura familiar, viabilizando uma alimentação escolar mais saudável e viabilizando estoques estratégicos, como eu coloquei anteriormente. Houve também, neste período de tempo, um importante aperfeiçoamento do PRONAF, Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, O PRONAF é o nosso Programa de Crédito, como todos sabem, voltado à agricultura familiar. Esse programa teve uma grande apliação de recursos, teve redução na sua taxa de juros e criaram-se linhas de crédito inovadoras no âmbito do PRONAF. Eu queria destacar aqui o PRONAF Mais Alimentos. O PRONAF Mais Alimentos permite que os agricultores familiares comprem máquinas e equipamentos agrícolas tendo 10 anos para pagar e com taxas de juros de 2% ao ano. Veja bem, um agricultor familiar hoje pode comprar um trator pagando taxas de juros de 2% ao ano e tendo 10 anos para pagar. Desde a safra 2008-2009, quando ele foi criado, foram mais de 40 mil tratores comercializados. portanto, isso significa em torno de 10 mil tratores por ano que o Mais Alimentos está viabilizando. Melhora a produtividade da agricultura familiar, melhora a qualidade de vida, a qualidade do trabalho no campo, mas também é um reforço importantíssimo para a política industrial do nosso país, porque boa parte da produção industrial de máquinas e implementos agrícolas são viabilizados pelo PRONAF Mais Alimentos. Importante também dizer, senhora presidenta, que o PRONAF Mais Alimentos está se internacionalizando. Nós temos já cerca de 10 países da África e outros tantos da América Latina que demonstram interesse a partir da abertura de uma linha de crédito concessional que a Camex oportunizou, querem acessar e comprar tratores e equipamentos agrícolas aqui do Brasil. Nós temos recebido no nosso ministério várias delegações desses países onde nós estamos fazendo acordos de cooperação sobre as políticas públicas voltadas à agricultura familiar que desenvolvemos ao mesmo tempo que estamos discutindo a possibilidade desses países adquirirem tratores aqui do Brasil, o que pode significar uma importante diversificação da nossa pauta de exportações com bens de capital o que é importante para o desenvolvimento do nosso país. São essas políticas públicas que eu fiz menção aqui que nós queremos reforçar, fortalecer nesse plano safra 2012-2013. Nesse plano safra 2012-2013 nós queremos com alguns aperfeiçoamentos produzir mais alimentos para o povo brasileiro, queremos garantir mais renda para os agricultores agricultoras familiares do nosso país e queremos garantir mais sustentabilidade econômica, social e ambiental para a agricultura familiar e para o Brasil como um todo. Quais são as principais inovações desse plano safra? Em primeiro lugar, o volume de recursos ofertados no Pronaf vai para 18 bilhões de reais, isso significa um crescimento de mais de 400% de 2002-2003 até essa safra 2012-2013. Além disso, a renda bruta anual para que o agricultor possa acessar as linhas de crédito do Pronaf vai ter uma ampliação de 110 mil para 160 mil reais. Isso significa que mais agricultores vão poder acessar as linhas de crédito do Pronaf pagando juros mais baixos do que outras linhas de crédito que eles acessavam. Outra inovação importante é o crédito para custeio. Os limites para o Pronaf custeio saltam de 50 mil para 80 mil para cada agricultor. Isso vai permitir que algumas culturas possam acessar um custeio mais elevado, significa mais recursos e mais renda para o agricultor familiar. Importante crescimento nas linhas de crédito e custeio. Importante dizer que todas as taxas de juros do Pronaf passam a ser juros negativos. Os juros de custeio que variavam de 1,5% a 4,5% agora não passarão de 4% ao ano. Não temos mais nenhuma taxa de juros positiva. Todas as taxas de juros são juros negativos. E nós continuamos garantindo taxas de juros nas linhas de investimento de 0,5% a 2% ao ano. Portanto, são bastante atrativas para justamente estimular a nossa agricultura familiar. Esse ano é o ano internacional do cooperativismo e em homenagem e no reconhecimento que temos às cooperativas da agricultura familiar, estamos incrementando fortemente o Pronaf Agroindústria que terá um aumento de 200% na linha de crédito com juros de 2% ao ano. Agora o limite passa de 10 milhões de reais por cooperativa para 30 milhões de reais por cooperativa. E nas linhas de crédito com juros de 1% ao ano nós estamos ampliando os limites de 500 mil para até 1 milhão de reais. Também para fortalecermos e estimularmos a agroindustrialização, a verticalização da produção, a agregação de valor na produção agropecuária da agricultura familiar, nós estamos ampliando os limites do financiamento agroindústria para agricultores familiares, que sai de 50 mil a 130 mil reais, um aumento portanto de 160%. Estamos também aperfeiçoando todos os instrumentos de proteção da renda da agricultura familiar. Quando um agricultor familiar faz um financiamento de custeio no Pronaf, ao mesmo tempo que ele faz o financiamento, ele contrata o seguro da agricultura familiar. Isso significa se há alguma diversidade climática que frustra a sua safra, ele fica sem a dívida no banco porque o seguro paga o financiamento que ele contraiu. E além de o seguro pagar o financiamento que ele contraiu, ainda garantimos uma cobertura de renda que nós estamos aumentando em 100%. Era 3.500 o teto máximo da cobertura de renda, passa agora a 7 mil reais a cobertura de renda. Este ano, que tivemos uma forte estiagem no sul, o mecanismo seguro da agricultura familiar, que opera muito no sul e no sudeste, está garantindo não só o pagamento dos financiamentos, como uma cobertura de renda para mais de 100 mil agricultores familiares que foram atingidos pela estiagem. Portanto, é uma política estrutural muito importante e este ano nós estamos vendo a importância dela. Além disso, o garantia safra, que é um mecanismo de proteção e garantia da renda que funciona no semiárido, nós estaremos ampliando o valor do benefício a partir de 1º de janeiro de 2013. Mas o mais importante, ele deixa de ser exclusivo para o semiárido, ele passa a ser estendido para todo o Brasil. Só no semiárido brasileiro nós temos hoje, temos aqui vários governadores do nosso Nordeste, eles sabem da importância do garantia safra, só no Nordeste nós temos 770 mil agricultores familiares protegidos pelo garantia safra e agora nessa seca bastante forte que nós temos lá, boa parte deles já estão recebendo os recursos do garantia safra. Um outro instrumento importante é o programa de garantia de preços da agricultura familiar. O programa de garantia de preços da agricultura familiar agora passa a ter a garantia do custo de produção mais um bônus de 10% que é o reconhecimento do trabalho do agricultor familiar. Neste programa se na hora de pagar o financiamento o preço baixa para além do preço de garantia o agricultor tem um desconto na hora de pagar a sua parcela de financiamento. O programa de garantia de preços mínimos da agricultura familiar terá esse ano um montante de 347 milhões de reais disponibilizados. Falamos muito dos agricultores familiares mais dinâmicos mas também temos uma parcela de agricultores familiares de menor renda que queremos apoiar eles muito para que progressivamente consigam aumentar a sua renda e adquiram a condição de uma grande classe média rural que queremos construir no nosso país. Para esses agricultores de menor renda o microcrédito rural passa a ter uma ampliação da renda bruta para fins de enquadramento de acesso ao Pronaf passa de 6 mil para 10 mil reais a renda bruta anual dos agricultores de menor renda e muito importante nós estaremos viabilizando mais inclusão porque mais agricultores vão poder pegar a linha de crédito microcrédito rural e até hoje eles só podiam pegar financiamento para investimento eles não podiam pegar financiamento para custeio pois bem a partir deste plano safra eles vão poder também acessar financiamento de custeio o que significa dizer que junto com o financiamento de custeio eles também entram na rota virtuosa do seguro da agricultura familiar com a cobertura de renda e a cobertura do financiamento se houver alguma adversidade climática estamos também permitindo que o microcrédito assistido possa ir se as instituições financeiras assim o quiserem o microcrédito produtivo orientado até 15 mil reais o programa nacional de alimentação escolar que já fizemos referência ele passa a ter um incremento muito importante na renda dos agricultores familiares hoje cada agricultor familiar pode adquirir 9 mil reais pode vender 9 mil reais para o PNAE pois bem a partir deste plano safra cada agricultor familiar poderá vender anualmente até 20 mil reais no programa nacional de alimentação escolar já no programa de aquisição de alimentos há uma importante inovação que é a regulamentação da modalidade de compras institucionais agora não é só mais para formar estoques estratégicos que o PAA vai existir nós também teremos o PAA para compras regulares necessárias para várias necessidades de órgãos públicos para municípios para estados isso significa que restaurantes universitários por exemplo ou unidades das forças armadas ou hospitais poderão fazer aquisições diretamente da agricultura familiar da forma simplificada como o PAA hoje garante portanto estamos aqui viabilizando um enorme e novo mercado para a comercialização dos produtos da agricultura familiar cara ministra Isabela Teixeira aqui estamos dando um importante reforço para as políticas ambientais o importante é que o nosso país tem crescido tem incluído socialmente mas tem melhorado todos os seus indicadores ambientais produzimos quase 50% da nossa energia como fonte renovável e os índices de desmatamento caíram muito graças ao trabalho do Ministério do Meio Ambiente desculpe e nós temos uma linha de crédito que é o Pronaf Floresta o Pronaf Floresta é para o manejo agroflorestal então se algum agricultor familiar quiser fazer manejo agroflorestal ele tem linha de crédito nós estamos ampliando o Pronaf Floresta de 20 mil para 35 mil reais isso significa prezado governador Tião Viana se eu não vi se o senador Jorge Viana está aqui ele que é um dos relatores do código florestal isso significa que um agricultor familiar que quiser recuperar a sua área de preservação permanente ou a sua reserva legal ele pode buscar uma linha de crédito do Pronaf Floresta com juros de 1% ao ano é importante a gente dizer então também estamos incrementando o nosso Pronaf Floresta a partir deste plano safra todos os contratos de assistência técnica e extensão rural passam a ter duas importantes inovações a primeira delas é o que nós chamamos da assistência técnica na rota da sustentabilidade todos os contratos de assistência técnica estarão prevendo que deverá haver assistência técnica quanto ao manejo sustentável do solo da água e dos insumos nós queremos reduzir muito o volume de agrotóxicos que são usados pela agricultura familiar brasileira através da assistência técnica na rota da sustentabilidade e também através de uma parceria com o SEBRAE nós vamos colocar a qualificação da gestão para os empreendimentos econômicos da agricultura familiar nossas cooperativas associações de produtores para o desenvolvimento da gestão para o desenvolvimento do produto para o acesso aos mercados nós estaremos colocando assistência técnica da qualificação da gestão nosso país evoluiu muito como já dissemos mas ainda temos 16 milhões de pessoas que vivem abaixo da extrema pobreza no nosso país para isso o governo da presidenta Dilma criou o plano Brasil sem miséria coordenado pela nossa ministra do desenvolvimento social Tereza Campello no Brasil sem miséria desses 16 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza metade deles vivem no Brasil rural a ampla maioria no semiárido portanto no Brasil sem miséria o ministério de isolamento agrário tem a responsabilidade de tentar viabilizar a inclusão produtiva dessas famílias que são atendidas no Brasil sem miséria pois bem a presidenta Dilma autorizou a antecipação de todas as metas do Brasil sem miséria no rural brasileiro as metas de 2013 e 2014 estão antecipadas agora já para o ano de 2012 isso significa dizer que nós vamos atender mais de 200 mil famílias com assistência técnica diferenciada fazendo um fomento não reembolsável a essas famílias entre outras questões eu queria concluir aqui fazendo alguns agradecimentos o primeiro deles agradecer a todos os colegas de ministério porque como vimos aqui o meio rural brasileiro está se desenvolvendo graças a ação integrada de vários órgãos governamentais do ministério da agricultura do ministério da educação do ministério do aumento social do meio ambiente enfim do ministério da integração nacional de todos os ministérios então queria fazer um agradecimento a todos os companheiros e companheiras do nosso governo quero fazer um agradecimento especial a todos os servidores e a toda a nossa equipe do ministério do aumento agrário por todo o assessoramento que nos dão por tudo aquilo que nos auxilia e queria concluir citando essa agricultora familiar que está aqui o depoimento dela no nosso caderno do plano safra desse ano a Débora Paula dos Santos é uma agricultora de Minas Gerais que vive no Cerrado e ela diz aqui algo muito interessante que eu acho que vale a pena a gente reproduzir para a nossa reflexão ela diz assim eu vejo a nossa rede solidária como uma soma de tudo foi na cooperativa que eu aprendi a valorizar aquilo que a biodiversidade local nos proporciona de forma natural e sustentável e a ter cuidado com a natureza e com aquilo que estamos produzindo o consumidor merece ter acesso a produtos mais saudáveis e de qualidade é isso que nós queremos com a agricultura familiar sustentabilidade mais renda queremos garantir mais alimentos saudáveis para o povo brasileiro é isso que nós queremos com esse plano safra então eu agradeço aqui a todos e a todas que vem viabilizando esses avanços da agricultura familiar muito obrigado a seguir o ministro de estado da educação aluísio mercadante procederá a assinatura de resolução que altera a redação dos artigos 21 e 24 da resolução número 38 de 16 de julho de 2009 no âmbito do programa nacional de alimentação escolar o PNAE convidamos agora o governador do estado do Piauí Wilson Martins e a ministra de estado do desenvolvimento social e combate a fome Teresa Campelo para assinar termo de adesão ao programa de aquisição de alimentos requerido pelo estado do Piauí a partir de agora os agricultores poderão receber o valor da venda dos produtos por meio de um cartão do Banco do Brasil do Piauí 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 Obrigado. O senhor Alex Atala, no âmbito da política nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. Convidamos a fazer uso da palavra o representante da Via Campesina, senhor Leandro de Freitas. Bom dia a todas e todos, senhora presidente Dilma Rousseff, senhor ministro Pepe Vargas, presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia. Bom dia, cumprimentar todos os deputados, senador José Sarney, ministra Grace Hoffman, demais autoridades presentes no lançamento do Plano Safra, companheiros representantes dos movimentos sociais populares, a CONTAG, FETRAF, integrantes da Via Campesina, MST, MPA, MMC, MAB, CPT, FEAB, e Pastoral da Juventude, demais movimentos representantes da agricultura camponense. Com muita satisfação que estamos nesse lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Em outros tempos nós não tínhamos tratamento nenhum de governos e com muita luta do conjunto dos nossos movimentos e a sensibilidade do governo, do presidente Lula, dos governos populares, passou-se a ter programas de fato para a agricultura familiar camponesa. Destacamos a luta histórica nossa, de muitos que passaram nos movimentos sociais do seguro agrícola, do crédito rural do PRONAF, que saiu de um juro de R$ 8,75 para juros negativos, ministro Pepe Vargas. Programa permanente da habitação rural, do qual me permite morar numa casa com justiça, eu e a minha família e os demais integrantes dos movimentos sociais, e um programa que permitiu levar luz para o campo, aonde muitas vezes nós tínhamos que fazer uma vela, um candeeiro, seja lá o que for, para alumiar os nossos estudos e as nossas conversas. Programa de aquisição de alimentos. Esse programa nos permitiu que nós pegássemos a nossa produção daquele agricultor que muitas vezes não tinha para onde botar o seu produto e levasse aquele trabalhador da cidade que passava por alguma falta de alimento por determinado momento. E isso, companheiro Silvio Porto, através da CONAB, que permitiu às cooperativas aprender a mexer da porteira para fora com seus agricultores, permitiu que nós tivéssemos nosso ministro da Educação preparado para a alimentação escolar. O PAA nós aprendemos a andar com o PAA e levar os nossos produtos, industrializá-los, e entregar com a nossa mão nas cidades que muitas vezes a gente nem conhecia, como as regiões metropolitanas, que também nas periferias precisam, e o alimento é fundamental para aquelas famílias. Ressaltamos, presidente, a importância de construir um Estado forte a serviço da nação brasileira. Reiteramos aqui a importância de não ter dado continuidade ao processo de privatização das nossas empresas públicas, que já estavam na fila, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, Petrobras, ministro Mendes e a CONAB, entre outras que nós mantemos sob a mão do Estado. Parabenizamos a senhora, em nome dos nossos movimentos, por ter a coragem e a iniciativa, de, em plena crise mundial, de baixar as taxas de juros e colocar os bancos públicos a serviço do povo brasileiro. Reiteramos aqui a importância da agricultura familiar como fornecedora, 70% dos alimentos desse país, e aí destacamos alguns, como a mandioca, 87%, o feijão 76%, o 46% do milho, 58% do leite, 34% do arroz, com apenas 24,3% do nosso território brasileiro, do território ocupado no campo. Já que cerca de 15% das propriedades da terra concentram, 15% dos propriedades da terra concentram mais que 75% da área produtiva desse país. E com todas essas políticas que eu citei aqui, nós queremos mais terra, presidente. Nós queremos terra para continuar lá. Porque nós queremos ampliar a agricultura familiar, queremos reforma agrária nesse país, porque a nossa juventude se perguntar para cada um, quando vê esse conjunto de coisas, e eu me incluo nisso, nós queremos continuar na roça. Porque lá nós temos luz, porque lá nós temos onde comercializar o nosso produto, e porque lá muitos de nós, ministros da educação, estão pegando o Prouni, o crédito lá educativo, para poder ir na faculdade, e queremos voltar para a roça e para isso, precisamos de terra. Queremos um grande programa de agroecologia para esse país, que é colocar a ciência a serviço dos camponeses. Nossos antepassados, que produzem há muitos anos na agricultura camponesa, nos embasa para nós termos um novo modelo de agricultura. E para nós, agricultura moderna não é botar veneno, é sim controlar os agrotóxicos, avançar num programa de conhecimento de agroecologia para um outro modelo de produção, baseado na diversidade, na produção, com respeito à natureza, e assuma de tudo o compromisso com a vida. Para isso, reivindicamos o Valdir Stumpf, diretor de tecnologia da Embrapa. Pela experiência que temos na nossa relação construída com os movimentos sociais, queremos, ministro Mendes, a Embrapa junto conosco. Não é para nós, é junto com nós, para que nós tenhamos aí a ciência ao lado dos agricultores, para nós construir uma tecnologia socialmente apropriada. Ministro Pepe, reconhecemos a capacidade de diálogo do ministro nas respostas às questões da seca. Reconhecemos, senhor presidente, ministro Isabela Teixeira, a coragem de ter vetado o Código Florestal Brasileiro naquele formato e de ter encaminhado imediatamente uma medida provisória, o qual os movimentos sociais vão se enganjar na busca de ter condições para a agricultura familiar e, principalmente, respeito ao meio ambiente, dos programas de assistência técnica que estão vindo por aí. Ministro e companheiro Pepe Vargas, seu ministério, através do seu ministério, no governo Lula e Dilma, nos possibilitou continuar na roça. Conversávamos, nós os três das federações aqui, e perguntariam o que seria de nós sem o aporte do Estado. E ter garantia para as nossas safras, pois, antes, ministro, de novo vamos bater na sua porta em dizer que a Conab, essa companhia heroica, com seus funcionários, possibilitou o programa de aquisição de alimentos, operando, nos ensinando e servindo como base, e aí eu quero usar as suas palavras. Queremos, sim, a Conabras e uma Conab turbinada para nós construir ali a nossa dispensa do povo brasileiro. Precisamos seguir avançando na estruturação do MDA. Se comparar o nosso ministério, que nos entende, que nos compreende, com o ministério do nosso companheiro, do Ministério da Agricultura, nós precisamos de muito mais estruturas e queremos que isso siga andando. E aí, com a Conabras, ministra Tereza, nós, com certeza, vamos acabar com a fome nesse país, porque vai possibilitar aos agricultores ter as condições para acabar com a miséria externa nesse país. Precisamos já ressaltar o avanço da reforma agrária, porque essa é fundamental para que a gente tenha, nesses desafios dos próximos anos, aumentar a nossa área. Precisamos, sim, controlar os agrotóxicos, porque não adianta nós produzir ecologicamente se o rio traz o veneno, e, portanto, temos que tomar esse cuidado e precisa ter uma fiscalização maior. Precisamos abrir nossa cabeça para os usos das energias alternativas como fonte de renda para as famílias camponesas. Está possível, desde pequenas hidrelétricas, a bioenergia e tudo mais. E talvez tenha alguns companheiros que precisem de forma desbancarizada de crédito e que entendam como vai funcionar a nossa... Por que nós estamos pobres e, portanto, como é que nós vamos atender esses companheiros que não conseguiram ter o dinamismo que o ministro Pepe Vargas falou? Senhora Presidente, senhor ministro Pepe Vargas, reconhecemos o avanço que tivemos até o momento, mas, como dizia o presidente Lula, a gente quer mais. E sempre queremos mais porque temos necessidade de mais. E estamos dispostos a contribuir, e estaremos comprometidos em acabar com a pobreza extrema desse país e colocamos a agricultura familiar na produção de alimentos e à disposição do governo, sempre como um fiel escudeiro para a produção de alimentos e acabar com a fome, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Muito obrigado por um espaço concedido à agricultura familiar. Convidamos a fazer uso da palavra a coordenadora-geral da FETRAF Brasil, senhora Elisange.